Música E aí loucois e loucoãs desse Brasil, tudo bem com vocês? O tema de hoje é um tanto quanto se você começou a ouvir Charlie Brown Jr. agora e só ouvir Charlie Brown Jr. vai se fuder. Esse é o tema, tchau. De absurdos que eu vi essas semanas depois que o Chorão morreu, vocês não estão ligados. Não, não, principalmente na semana seguinte que ele morreu, tipo... Cedo ou tarde a gente vai se encontrar, tenho certeza, numa bem melhor. Chorão. Não, vocês não estão ligados e... Não estão ligados na quantidade de carinha que veio nas redes sociais pra mim. Falando assim, juro por Deus... Cris, faz uma homenagem ao Charlie Brown Jr. Do jeito que apareceu aí. Cris, faz uma homenagem pro Chorão e coloca aquela música dele super famosa de fundo. Aí você me pergunta, qual música? Não, meus caras, a mina me pede isso e manda tocar a música. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda verá... Tu tá brincando comigo, né? Tá, tipo, zoando com a minha cara. Não tá? Não, juro por Deus que só faltou o carinha me pedindo, né? Cris, faz uma homenagem pro Chorão colocando aquela música super famosa dele. Que eu vou te esperar aonde que... Não, aí não. Aí não. Aí, não. Aí, ó. Acabou o clima. Acabou o clima do vídeo, velho. Porra, estraga o mal, mano. Ó o que vocês me pedem pra cantar aqui, velho. Porra. Não, meus caras, vem cá. Eu dei uma quibada num post do Não Salvo muito legal a respeito disso. O título do post era assim. Motivos pro Chorão continuar não levando os jovens a sério. Não, e depois que eu comecei a receber essas pérolas nas minhas redes sociais... E, tipo, dois dias depois disso eu vi a matéria lá no blog e falei... Caralho, não. Não, não. Sente essas pérolas que estavam lá no blog. Na moral, olha isso. Podia ter homenagem tocando Charles Braun no recreio por uma semana. Não, meu velho. Não. Chorão... Tô colando aqui, tá? Não mexe o saco. Chorão e Charles Braun Jr. fizeram fama, fãs e marcaram suas vidas com amor pela música. Sua mãe sabe como você escreve, mano? Sabe? Puta que pariu, hein? Porra. Chorão morreu, mas o Charlene Brown já tinha morrido faz tempo. Caraca, velho. O Charles Braun Jr., nem sei como escreve, morreu. Muito triste isso. Não, esse foi campeão, vai. Esse foi campeão, vai. Não, meu povo, mas agora vem cá. Essas celebridades, elas precisam morrer pra ter esse alvoroço todo, é isso? Pra todo mundo falar delas, pra da noite pro dia surgirem milhares de fãs. O cara que nem conhecia a pessoa, mas... Não, vou na massa, né? Sou fã agora, sou fã. Ah, sei lá, o fã é o caralho. Não, isso é tão babaca, tá ligado? Não, e o pior são esses posters que do nada postam 800 frases no perfil do Facebook dele, tá ligado? Tipo, ah, ele foi um ícone, ah, eu amava ele, isso e aquilo, isso e aquilo. Você nem sabia quem era o cara, tá ligado? Não, ou melhor, aí surge aqueles milhares de fã... 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 Fã clubes. Não, aqueles milhares de fãs clubes, a pessoa, aí você pergunta pro dono do fã clube. E aí, fala três músicas aí do seu cantor predileto agora, me fala três músicas, o cara não sabe. Não, na moral que depois de tudo isso que eu vi, até capaz do cara ir lá criar um fã clube assim, Luta o Chorão e colocar a foto do Bob Marley, né? Não, na moral que eu fiquei imaginando se eu morresse esse ano, nos próximos anos, eu não quero morrer essa década, não, véi. Não quero morrer, não. Tipo, o Christian morreu, aí surge uns neguinhos assim, né? Parabéns pelo seu vlog, você fez um ótimo trabalho no Mas Poxa Vida. O loucão brilhou muito no Desce a Letra, parabéns. Sai daqui, sai de mim, mano, não quero morrer, não, falou, véi, caralho. Se eu voltar, a gente vai se encontrar, tenho certeza, numa bem melhor, sei que quando canto você pode me... Ah, você que acha que isso aqui é chorão, vai tomar no cu. É, não, mas então, loucões, loucões, esse foi o Eu Fico Louco de hoje. Se você gostou desse vídeo, meu caro, e ainda não está inscrito aqui no meu canal, faz o seguinte, Se inscrevam aí, clicando aqui embaixo, ó, inscrever-se. Você, meu caro, minha cara, se inscrevendo aqui no meu canal, você vai receber todos os meus vídeos daqui pra frente. Vídeos semanais, toda sexta-feira, épicos da semana, e todo domingo, um vlogzinho aqui pra vocês, fechou? E também, se você realmente gostou desse vídeo, dá um gostei aqui embaixo, que ajuda pra caralho na divulgação, compartilha no seu Facebook, no seu Twitter. Repasse esse vídeo pra aquele seu amiguinho, que agora virou fã do Chorão do Nada, assim. Sem explicação, eu sou fã, eu sou fã. E, meus caros, a pergunta pro próximo vídeo é, comenta aqui embaixo o que te deixa louco em pessoas que seguem, tipo, a massa, tá ligado? Tipo, tá todo mundo gostando de uma pessoa, aquela pessoa começa a gostar. Ou todo mundo usando uma rede social, aquela pessoa começa a usar. Então, comenta aqui embaixo uma pessoa que você conheça, assim, um amigo seu, comenta aqui, conta uma historinha, fala o que te deixa louco nessa pessoa, e é nóis, e fala aí o que te deixa louco, enfim. Comenta qualquer bosta, e é nóis, e fez, não, não sei o que falar, mas acabou. Ah, meus caros, eu tenho um recadinho rápido aqui pra quem gosta do Eu Fico Louco, gosta dos meus textos. Mais especificamente aqueles vídeos que eu trato mais de temas adolescentes, como namorar na adolescência, primeiros encontros. Agora que Eu Fico Louco tá dando super certo, eu criei um blog, www.filosofiasadolescentes.com.br. Meus caros, meu sonho sempre foi ter um blog com conteúdo adolescente, agora poder criar ele, realizar ele, e, mano, postar meus textos nele, vai ser foda. Ele vai ser atualizado todo dia com chaves, com textos, os textos mais focados nesses lances adolescentes, como o Friendzone. Vai ser um blog que uma vez por semana a gente vai responder vocês, leitores, então entra lá, acompanha, segue nas redes sociais, e diariamente vamos ter textos, então, ó, todo dia eu quero vocês no Filosofias Adolescentes, que o bagulho vai ser louco. É nóis? Beijo do louco! Uau!